Tem um judoca que tem que lutar no tatame e também fora dele. Agora você vai entender porquê. Confere aí. Treino cinco vezes por semana e uma rotina de trabalho intensa. Faltando dois meses para o campeonato, Marcelo Vaz mantém a preparação mesmo sem saber se vai conseguir viajar. Hoje, absolutamente, eu falarei que eu estaria fora por questões financeiras. O judoca de 34 anos se classificou para o campeonato brasileiro de judô, que acontece em novembro em Recife. Mas desde que conquistou a vaga, Marcelo divide o tempo entre os treinamentos e a busca por patrocinadores para ajudar nos custos com a viagem. Mas ainda não conseguiu nenhum apoio. A resposta sempre está negativa. Não podemos participar desse projeto. Nos procure sempre no começo do ano. Marcelo precisa de pelo menos R$ 1.500 para pagar passagem, alimentação e hospedagem durante o torneio. O campeonato em Pernambuco é o maior do país. Para Marcelo, seria uma oportunidade de lutar entre os melhores do esporte e divulgar o nome de Divinópolis. É frustrante saber que existe um mecanismo através da lei orgânica do município para apoiar o esporte profissional e não ter esse mecanismo. Porque no artigo 139, inciso 2 da lei orgânica do município, isso é muito claro. E a gente nunca tem apoio. O ano passado foi a mesma coisa. Tentaram, falaram que ia ajudar, mas sempre fica só na conversa. Marcelo Vaz está no judô há 29 anos e é um dos mais reconhecidos atletas de Minas Gerais. Nos quadros, as várias medalhas que já conquistou durante a carreira. A maioria sem nenhum apoio. A gente às vezes vê que o pessoal apoia e patrocina eventos pequenos, mas que investe, por exemplo, em clube pequeno, mas não investe em um atleta de ponta que está levando o nome da cidade para todos os cantos do mundo. Marcelo tem uma academia e hoje ajuda jovens atletas a construírem um caminho no judô. E apesar de todas as dificuldades para conseguir apoio e participar dos campeonatos, ele se mantém confiante em vencer mais essa luta. Uma coisa que o judô me ensinou foi cair e levantar sempre. Então, isso aí é uma coisa que eu vou sempre acreditar. Eu busco esse apoio. O não para mim é simplesmente mais uma palavra. Eu vou sempre em busca do sim. Tem que ser assim, né Marcelo? Quem quiser ajudar o Marcelo, 999454122, você é empresário de Divinópolis? Que coisa melhor do que você ter a sua empresa ligada a um atleta, a um cara que luta, que representa a cidade, que leva acima de tudo essa mensagem do esporte? Que coisa melhor do que isso? E a prefeitura tem que se explicar também em relação à lei, por que não tem? Se tem a lei, por que não tem o apoio? É aquilo que a gente sempre fala. Para certas coisas, infelizmente, prefeitura nenhuma dá apoio. Prefeitura nenhuma está nem lei. Infelizmente, Divinópolis é mais um exemplo. Mas eu tenho certeza que o Marcelo vai continuar firme e forte, levando essa mensagem que é muito importante, né? Esporte. Combinado?